Oi, oi, oi! Seja bem-vindo ao canal. E hoje eu vou jogar esse jogo, pessoal, chamado ZemBlanity, que é um jogo indie de terror, onde nós temos que procurar o nosso pai desaparecido, certo? E aí, eu não me lembro direito, mas parece que um amigo ou um parente diz que tem informações a respeito do pai desaparecido, certo? E aí nos manda pra vir nesse local aqui pra gente encontrar informações sobre o pai desaparecido. É claro que, muito provavelmente, esse lugar deve ser daqueles lugarzinhos bem bons, assim, assombrados, né? Não joguei o jogo ainda, vou jogar com vocês, então, bora lá comigo! Só vou melhorar um pouco o volume aqui, que eu tive que baixar, porque o volume estava extremamente alto, né? Ó, o volume é muito alto, né? E eu não tenho a voz muito alta, né? Eu vou deixar o volume mediano... peraí... Acho que agora tá bom. Acho que agora vocês conseguem me escutar e o volume não está tão alto. Tá, deixa eu ver... Pular, correr, não é um bom sinal... Atirar? Opa, nós vamos ter armas! Beleza! Então tá, vamos lá, New Game. Zemblanty... Eu queria não saber a oposição da Sere... Não sei o que, Lê. Tá. Chegamos, então, né? Tal da... Acho que o nome da casa é Zemblanty. Enfim. Não sei, não joguei ainda, tenho dúvidas, vamos lá. Ok, e... Começou. Vamos lá... Tá. Eu sou bem rápido, o mouse está ok. Tá. Já estou ouvindo alguns barulhinhos. Tá. Atmosfera aterrorizante. Tá. Dá pra abrir armário. Abro, não abro. Tá, aqui aproxima, zoom, ok. Não me abaixo, por enquanto. Deixa eu ver, tenho pés. Não tenho pés. Não me abaixo, não pulo. Deixa eu dar uma olhadinha nos comandos ali. Tá. Não... Não estou conseguindo, velho. Abaixar, control... Examinar... Q. Pois é, não... Não abaixa e não... Tá. Nós finalmente começamos a renovar a casa. O banheiro está completamente novo e não está mais aterrorizante como antes. Eu estou feliz com isso. Mark. Ok. Ah, fita. Cemetery Graveyard. Hum... Por que que será que eu não sei se eu vou querer assistir isso? Ligar a TV. Tá. Tem vídeo cassete nessa TV aqui? Ah, aqui em cima. Colocar o VHS... Ligue o vídeo cassete antes. Claro, né? Ah, bem bonitinho os gráficos. Selecionar a fita para inserir. Alguma coisa estava não sei o que. Tá. Tem que dar o play? Sim. Ah, vamos ver o que que se passa. Ó. Parece os documentários de caça fantasma que eu falei. Ali, 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 olha o vulto, ó. Ali, ali. Olha o vulto. Olha o vulto ali no meio, ó. Estão vendo ali? Nossa, velho. Olha ali. Parece que tá um vulto rezando, olha. Ou é a sombra de alguma coisa. Tá me dando medo isso aqui. Alguma coisa passou na frente da câmera. Ih. Mas nunca que eu ia sozinho de noite num lugar desse. Mas nunca. Tá, temos imagem de uma igreja ali. Muito provavelmente a gente vai ter que ir nessa igreja pra ver alguma coisa, eu acho, né? Tá, temos imagem de uma igreja ali. Ok. Então assistimos, né? O que parece ser... É... deixa eu desligar aqui. O que parece ser uma igreja, alguma coisa. E eu não sei porque eu tô sentindo que tem alguma coisa atrás de mim quando me virar. Ui. Não. Não tem. Cara, eu tô curtindo pra caramba. Apesar de muito medo, mas eu tô curtindo pra caramba o jogo. Aqui tem mais uma nota aqui. Essas fitas que nós encontramos no porão estão nos dando calafrios. Provavelmente alguém que gravou no cemitério na frente da casa e provavelmente estava procurando por alguém ou alguma coisa. Lily. Sempre tem que ser Lily, né? E realmente, é da calafrios mesmo. Tá, o que é isso aqui? E eu escutei. E eu escutei passos. E tá, tem uma foto aqui no meio da mata. Pegar isqueiro. Isso é muito bom. Isqueiro pode ser usado para clarear itens. Combinar. Tá. Tá, e se eu não quiser... O inserto. E mais uma fita aqui, ó. Um gatinho. Tá. Vamos ligar de novo a coisa aqui. Vamos tirar a outra fita. Claro, né? Que tem que rebobinar, né? Se não paga a multa, a marca da TV é Tanzer. Muito bem. Alguma coisa estava lá. Tá. Eu acho que é essa aqui. Deixa eu ver. Não assista. Alguma coisa estava no... Coisa. Tá, vamos assistir, né? Não assista. Tá, peraí. Como é que eu faço para não usar a vela? Peraí. Para guardar a vela. Usar... Usar item 1, 2, 3. Pause. Inventório. Crotch. Tá, deixa eu ver. Ah, isso aqui é para se inclinar. Ok. Tá, para se inclinar. Peraí. Y e X. Nossa senhora. Por que botaram as teclas tão afastadas? Manda a outra. Usar itens. Tá. Pause. E... Nossa, não faz sentido nenhum, né? Mas tudo bem. Tá. Aí o cara estava... Se é filmagem de... Ó, apagou a vela. Ih, só tem mais uma vela, hein? Puta, gastei a vela de graça. Ih, ali, ó. Ih, olá, ó. O que que é isso aí? Ih, é isso aí? Uma escultura de alguém? Parece que são esculturas em pedra. O cara... Tá, mas onde é que é? O cemitério aí? Onde o cara tá? Tá, e ele tá onde? Dentro da casa? Tá, acho que tá dentro da casa. Hum... Não gostei disso. Não gostei nada disso. Alguma coisa gritou ali. Tá, eu não vou acender outra vela, porque... Eu acabei de tonto gastando a vela, né? E aí, é isso aí que aconteceu. Gastei uma vela de varde. Tá, vamos indo então, né? Vamos ver o que que a gente encontra. Não dá pra ligar a luz, cara? Não tem eletricidade nesse lugar, cara? Uh, que susto! Dá pra pegar essa vela? Ah, finalmente! Nossa, gastei uma vela de bobo... Bobeira ali, cara. Tá, vamos ver o que que é isso aqui. Alguém gostava muito de caçar no oceano, pelo jeito, né? Nossa, olha que caso horripilante, cara. A porta está emperrada. Ok. Tá, agora que eu liguei a luz, deixa eu dar uma investigada com calma aqui. Ó, que antes não deu pra usar esse abajur aqui. Tá me tirando. Tá, vamos ver. Bonitas paisagens. Essa paisagem aqui é clássica, né? Tem em tudo que é canto. Vlad, é você? Vlad? Meu Deus! Tem cara de Vlad mesmo. Vlad, pra mim, é o vampiro lá, ó. É o... Conde Drácula lá. Cara, por que que eu fui gastar a vela, velho? Não, olha, é que eu não conheço o jogo também, né? Bom, eu não corro, não pulo e não me abaixo por enquanto. Acho que isso aí vai ser liberado posteriormente. E eu vou deixar tudo ligado porque eu não quero ficar no escuro. A porta está emperrada, tá? Onde é que tem... Onde é que tem... Onde é que tem... Peraí que tem uma coisa aqui. Aqui, ó. Uma cozinha. Ok. Mentiras. Papel estranho com três dígitos. Olha aí, ó. Quatro, cinco, sete. Deixa eu anotar aqui. Peraí. Tá, já pegamos um código aí, então. Quatro, cinco, sete. Eu anotei aqui que eu sou bem old school. Ainda, né? Eu gosto de ter o caderninho e a caneta aqui pra anotar, pra não esquecer. Tá, vamos lá. O que é isso aqui? Pratos. Tá. Bom. É só isso aqui que tem na cozinha? Não tem mais nada? Só código mesmo? Bom. Então, se a porta está emperrada, nos... Nossa, o crucifixo lá em cima da porta. Nos remete a subir, então, né? Tá. Algumas paisagens aqui. Uns quadros. Escada barulhenta de... O repilante e os gráficos eu tô achando bem legal. A porta está trancada. Muito bem. Então, será que temos uma chave por aí? Possivelmente. Olha a chave aqui aí. Essa chave, será que já estava aqui mesmo? Ou eu não vi? Ou apareceu depois? Chave do primeiro andar. Meu Deus. Olha a luz aí. Não vou ficar no escuro, não. Tá. Não tem nem que ver que eu vou ligar a luz. Não tem nem que ver. Um banheiro... O que é isso aqui? Eu acho que é bug do jogo. É bug da textura. Tá. Uma pia parecida com o que eu tenho no meu banheiro aqui. Muito parecido. Uma nota em cima da privada. Muito bem. Tem alguma coisa que não está certa nessa casa. Depois que começou a renovação, o conserto, eu tenho escutado estranhos barulhos vindo das paredes. Também a eletricidade está caindo aleatoriamente. Mas é provavelmente causado por barulhos estranhos elétricos que nós contratamos para fazer os fios. Ah, tá. No caso, pode ser que os barulhos estão sendo causados pelos fios novos que eles colocaram depois da contratação para colocar os fios novos. Muito bem. Desde que eu encontrei ele raspando alguns símbolos estranhos dentro das paredes, eu expulsei ele de casa depois que ele me disse que estava muito tarde. Muito tarde para o que, Mark? Não entendi muito bem. Então ele encontrou alguém arranhando as paredes, fazendo símbolos e estava dentro da parede? Como é que é a história? Ok. A porta está trancada. Um berço. Olha o coelhinho do phasmo aqui. Esse coelhinho do phasmofobia, a galera usa demais esse asset aqui. Mais uma nota. Nós escutamos alguns barulhos no porão. Eu instalei algumas câmeras para checar o que estava acontecendo. Depois que eu vi uma figura sombria nas câmeras, desde que eu vi uma figura sombria nas câmeras, eu fui checar para ver com os meus próprios olhos, mas não estava lá. Aquela coisa não estava nem no VHS, na fita no caso. Eu ainda não entendo como as câmeras podem ter dado essa falta, no caso. Pode ter acontecido isso. Se tu não entende, meu amigo, imagina eu. Tá, aqui, ó. Nossa, parece que eu estou ouvindo voz. Eu estou sentindo, parece que eu estou sendo observado, velho. Tá, e aí? Qual é a boa? Nossa, ali... Ih, símbolo do mal ali. Várias pessoas mortas. Estavam fazendo brincadeirinhas, eu acho que não deveriam, né? Símbolo do mal lá no porão. Sempre é no porão, né, cara? Por que tem que ser no porão, velho? Tá. Ih, ih, o que é isso? Ih, tá vivo? Que merda é essa, cara? O que é isso? Nossa, e eu consegui subir em cima do berço, olha. Que que é isso, cara? Tá vivo o bagulho? Tá bom, vamos lá. Vamos ver o que que acontece. Tá. Então, teoricamente, eu acho que o porão deve ser por ali, eu acho, né? Teoricamente, a gente tem que ir pro porão. Tá, só resta saber onde é que é o porão. Tá, e aí, qual é a boa agora? O que que eu tenho que fazer? Ai, ai, ai. Tá, e aí? O que que eu tenho que fazer? Porta está emperrada. Tá, tinha uma outra porta aqui, né? Porta está fechada. Será que eu tenho que encontrar mais uma chave? Tem alguma chave por aqui? Será que é isso aqui a chave? Que eu não consigo pegar? Bugou. Ah, aqui, ó. Aqui dá pra abrir agora, ó. Ah, falei? Uma chavezinha, ok. Vamos abrir a última também? Ah, está emperrado, ok. Cara, olha isso. Realmente, eu não estou me agradando nada disso aqui. Tá, essa porta, a chave deve ser pra essa porta aqui, né? Por que que tem velas por todo canto se tem eletricidade? Tá, vamos. Vamos parte por parte. Aparece o espelho do mal lá de fasmofobia. Estou tenso. Mais um bilhete. Mark, depois que você estiver em casa, por favor, vai encontrar nosso cachorro no labirinto na frente de casa. Nossa. Quando eu fui caminhar com ele lá fora, ele começou a latir no labirinto e correu para dentro. Está ficando tarde e eu estou com medo dele estar sozinho lá fora. Nossa, labirinto, velho. Bom, vamos ligar os fatos. Até agora a gente já viu uma igreja, já vimos um cemitério, já vimos coisas sendo feitas no porão com o símbolo do mal. Um monte de gente morta. O que mais falta para ficar bom? Tá, e aí? Qual é a boa aqui? Nada? Só esse bilhete aqui? Tá, então agora nós temos um cachorro desaparecido num labirinto que fica na frente de casa. Que casa estranha, que lugar estranho. E isso ainda que o meu objetivo é encontrar o meu pai, né? Eu estou atrás de informações do meu pai. Tá, não tem nada aqui. Vamos ver. Opa! Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Fecha. Ai, tem uma coisa ali. Eu ouvi passos. Opa! Opa! Eu estou ouvindo passos, parece. Nossa, eu estou com medo. Eu não gosto de ser surpreendido. A eletricidade caiu. Ai, que ótimo. Tá, mas como assim? Como a eletricidade caiu, se está ligado... Se está ligado os troços aqui? Como é que a eletricidade caiu? Caiu algum fusível, então, né? De alguns cômodos, né? Alguns cômodos, né? Bom, na outra nota, ela dizia... Ai, meu Deus. Na outra nota, dizia, né? Que... Olha, mais uma chave aqui. Chave do porão. Na outra nota, ela dizia, né? Que caiu a eletricidade direto, né? Uma velha nota. Marque, não esqueça de reparar o buraco que está no chão. É perigoso para a gente. Faz mais de três semanas e você ainda não reparou. Muito bem. Vai reparar. Tá, o que é isso aqui? Uma árvore aterrorizante aqui. TVzita. Será que a gente liga? Ah, legal. Acabou a eletricidade e o quarto lá continua com a eletricidade, né? Nossa, esse aqui é o buraco, por acaso. Tá, e por um acaso a gente vai ter que pular esse buraco aqui para ir para o porão? Ah, aqui. Ah... Gostei, agora eu gostei. Ah, agora eu gostei. Agora melhorou um pouco, um pouco, né? Ficou menos pior, menos terrível. Tá. Temos três relógios aqui. Um está marcando 4 e 5, o outro também 4 e 5. E o outro 4 e 5. Os três estão marcando 4 e 5. Tá, o que que tem aqui? Ah, ali ó. Tá um negócio de eletricidade ali, ó. Tá, eu tô com alguma coisa me dizendo que eu vou pular isso aqui. Ih, ali ó. Ih, ó. O corpo ali, ó. Que eu vou pular isso aqui e o capiroto vai vir precisando de mim ali, né? Tá, mas primeiro eu vou investigar o restante. Não, o legal é que caiu a eletricidade e aqui continuou funcionando o abajur, né? O... A luminária aqui, aliás. Tá, eu peguei uma chave. Não tem mais nada trancado. Ó, o troço tá vivo ali ainda, ó. Tá, esse aqui eu já vi. Tá, eu acho que eu vou ter que... Eu vou ter que fazer o que eu não queria. Pular. Lá no buraco, né? Deixa eu só dar uma olhada de novo pra cá agora. Esse aqui tá trancado ainda? Tá. Que legal, né? São luzes... As luminárias são luzes de emergência da casa. Luminárias funcionam sem eletricidade. Eu queria ter umas luminárias assim aqui em casa. Aí eu não ia pagar mais luz. Que a conta de luz está horripilantemente alta e cara, né? Aí na cidade vocês também... Vocês também estão pagando muita luz. Que é, olha, aqui eu vou te dizer, cara. A luz aqui subiu que é um... Olha, nem vou falar. Quanto vocês pagam de luz por mês aí? Ah, gente. Seja o que Deus quiser, então. Vamos lá. Vamos pular aqui. Ah, aqui eu acho que... Já vou... Não quero nem saber, velho. Eu já vou... Remover essa porra aqui, ó. É, aqui, ó. Se eu precisar correr... Ô, meu... Nossa, que cagaço, cara. Manequim, velho. Quem detesta o jogo de manequins é o... Como é o nome dele? Tá, liguei a luz de novo. Beleza. Quem detesta o manequim é o MaxRM... RM lá do canal. MaxRMR, sei lá. RM. Sempre que quando tem jogo de manequim, o cara fica surtadão lá. Tá, vamos subir de novo. Então, agora com a eletricidade, né? Tá, banheiro... Ok. Tá, por um acaso é pra gente ir no porão vasculhar aquela coisa lá. Se a TV liga... Bom, eu não vou pular ali de novo, né? Agora tem a porta aberta lá e eu vou... Estranho, hein? Olha esse negócio embaixo do quadro aqui. Os outros não tem, ó. Por que isso aqui tem essa lista preta aqui embaixo, ó? Acho que tem alguma coisa aqui, hein? Ou é erro gráfico. Suspeito aquilo ali. Cara, não tem uma shotgun aí, velho. Não tem um... Sério, uma shotgun aí... Cano cerrado... Aí pra eu levar na mão. E... Nossa, me assustei de novo com aquele manequim ali, velho. Grab o que, cara? Ah... Ah, eu posso atirar. Cara, não tem luz aqui embaixo, velho? Nossa, acho que... Cadê o buraco? Ah, aqui é o buraco. Ah, isso aqui... Eu achei que era um cadáver isso aqui. Na verdade não é porão isso aqui, né? Isso daqui é um... Tipo, uma área de serviço. Uma lavanderia, alguma coisa. Com depósito. Tá, bom. Eu já vi que eu tenho que mexer as caixas aqui. Tá, ok. Tá, eu já vi que deve ter alguma coisa escondida aqui também. Alguma coisa do mal. Ai, 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 cara. Olha lá. Olha lá, gente. Olha lá. Vai pro porão, velho. Acho que alguém já tinha... Trancado... Claro, já tinha trancado aqui com madeira já. E botado as caixas ali porque alguma coisa aconteceu no porão, velho. E eu vou pra lá, né, cara? Olha. Dá vontade de levar uma dessas caixas. Oh, meu... Nossa. Não vou. Vou embora. Vou embora. Não quero. Não quero mais. Vou embora. Nossa. E que cagasse de novo com esse manequim desgraçado, cara? Meu Deus. Vou embora. Não quero mais. Nossa senhora. Parece um porão das bruxas, né, cara? Meu Deus do céu. O que esse cara colecionava? O relógio tá parado. Ai, meu Deus. Deixa eu sair daqui. Tchau. Pode ficar aí. Não tem mais ninguém aqui. O que esse cara colecionava, cara? Meu Deus. Cara, olha esse lugar, velho. Olha esse lugar, cara. O que esse cara colecionava? Meu Deus do céu. Adorava um relógio, né? Antigo, né? E tudo igual, né? Os ponteiros todos iguais. Meu Deus. Olha que lugar da porra esse aqui, cara. Luminária tem várias iguais aí, né? Tá. O que que é isso aqui? Olha a câmera ali, ó. Que foi instalado. O que que é isso aqui? Nossa. Tá. Então, é isso aí que eu entendi, ó. Aqui na câmera via as coisas, né? E aqui, pessoalmente, quando eu descia, né? No porão aqui, não via nada. Nossa, que susto. Tem alguém ali? Nossa, cara. Que susto da porra. Eu achei que tinha alguém ali. Tá. Examinar. Baú antigo. Tá. O que que é? Ah, um cadeadinho. Tá. Daí? Tá. Tá. E aqui deve ser o código que a gente provavelmente encontrou lá, né? Vamos tentar. Com certeza deve ser. E aí? Atrás de você. Ai, meu Deus. Uh! Uh! O que que é aquilo? Bicho chamuscado? Queimado? Tomei uma porrada do bicho queimado, cara. Bicho sem pele lá, chamuscado. Tá. Onde é que eu... Tá. Acordei num quarto aqui. Naquele... Naquele... Tá. Minha cabeça. O que aconteceu? Nossa! Tomei uma porrada na cabeça lá do bicho sem pele lá. Do bicho queimado lá, cara. Minha nossa. Tá. Tá. Nosso inventário. Nós não temos mais nada. Tá. Nossa lâmpada tá aqui. Ok. Muito bom. Tá. Porta fechada. Ele nos trancou aqui dentro. Tá. Luminária... Sem eletricidade. Tá. E aí. Tá. E aí. Baú anti... Opa! Tem uma chave aqui. Vou pegar aqui. Tá osso, hein? Tá, meu. Não consigo pegar a chave. Nossa, pra pegar alguma... Pra pegar as coisas aqui, tá meio osso o negócio. Ok. Ih... Ó o coelhinho do faz uma fobia aí, ó. Botou o coelhinho aqui, né? Eu preciso encontrar uma saída. Isso é muito bom. Tá. Então eu não preciso disso aqui. Isso tem eletricidade? É, realmente, meu amigo. Eu acho que tu tem que encontrar uma saída mesmo. Pega esse martelo, cara. Bota na mão. Tá, e aí? Nem é pau que eu vou pular ali agora. Eu tô inculcado com esse quadro aqui, ó. Aí, ó. Tem um negócio preto aqui embaixo. Ai, 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 ai. Mano, liga a luz, cara. Eu não vou andar sem luz, não. Tá. Quartinho de criança. Opa, que foi isso? Alguém apertou um... Uma galinha de borracha aí. Ó, o troço tá vivo aqui ainda. Que foi esse barulho, cara? Tá, vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro Ainda está trancado Alguém apertou uma galinha de borracha Aí é um bichinho de borracha que deu aquele barulho Tá, opa É, definitivamente não estamos sós aqui Sim, tem um bicho lá todo despelado Que me acertou Tá, e aí? Ai cara, não O manequim está me olhando? Como assim? Tá, eu desliguei ou eu liguei a eletricidade agora? Ué? Tá, mas pera aí, a eletricidade estava desligada E funcionando os interruptores? Como assim? Opa, 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 opa Ah, nossa, olha essa foto aqui Meu Deus do céu, a Samara, cara Botaram a Samara pendurada aqui Cara, o manequim virou a cabeça, velho Olha isso, cara Olha isso, velho Olha isso, cara Puta merda É por isso que o Max lá detesta manequim, cara Velho, o manequim virou a cabeça pra mim Ih, o manequim do mal É o manequim do mal Fica aí, manequim Toma A caixada Nos beiços Nossa, aqui é o por onde nós estávamos Porta fechada Ok Cara, o manequim virou a cabeça, velho Fica aí, manequim Não quero saber de ti Tá, cozinha Ok Temos uma Chave do banheiro Ih, olá, o capirotão está lá Nossa, olha aquilo, gente Olha aquilo Nossa, gente, o capirotão está lá Olha lá Meu Nossa, o que é aquilo, cara Olha ali, gente Olha ali Minha, nossa O capirotão nos trancou ali, ó Olha ali, gente Olha ali Se mandou Meu Putz, grile, cara Ah, jump scare Maldito mesmo Putz Bom, isso é uma coisa meio óbvia, né Ele estava aqui Ele estava aqui É claro que ele ia aparecer ali, né A porta de saída está fechada Ai, ai, ai Nossa senhora Cheguei a pular da cadeira aqui agora Tá, mas por que que o banheiro está trancado, cara? Como assim? O banheiro estava aberto antes? Tá, tem mais uma chave aqui Chave do armário Opa Ih, vocês estão ouvindo isso? Tem uma coisa grunindo aí Será que é o cachorro? Ó, ó Estão ouvindo isso? Nossa, tá atrás dessa porta aqui Bom, falaram também, né Que as paredes Escutavam sons vindos da parede, né Nossa, tem uma coisa grunindo, gente Meu Deus Tá, tinha uma gaveta Fechada lá mesmo, né No quarto da criança aqui Tá, deixa eu fechar isso aqui Pra gente não ter Surpresas desagradáveis Abrir Mais uma chave E um filhotinho do Coelho de Do Fasmofobia ali Pegar Chave do porão Tá, alguém está brincando Conosco aqui, né Ok Nossa Então pegamos a chave do porão De novo, galera Meu Deus do céu Eu não quero ir naquele porão lá Ai, ai, ai Passar pelos manequins do mal aqui Nossa, eu estou em dizer Que vai acontecer alguma coisa Com esses manequins aí Cara, eles não vão ficar ali, velho Alguma coisa está me dizendo isso Tá, abrimos a porta Tá, tem umas névoas aqui Tá, qual foi? Ih Ih, o que está acontecendo? Não consigo sair Tá, qual foi? Qual foi? Qual foi? O que foi isso? Ih O cara teve uma alucinação Uma visão Ih, fizeram o que não devia Ih, tem um livro Ih Galera Você olha aqui Ih Estava invocando o que não devia Se é que vocês me entendem Então o que é que tem? Mais uma chave Chave da porta principal Também esse jogo é virado só em pegação de chave, né Nunca vi Nossa Tá Acho que nós vamos sair da casa agora Minha nossa Ótimo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Olha ali O que que eu falei? O que que eu falei? Meu Deus O manequim do mal se mexeu Ai, ai, ai E agora? Ih, 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 ih Ih, fica aí Fica aí Fica aí Ih, olha o outro aqui também Fica aí, ó Fica aí Fica aí Fica aí Maniquim Maniquim do mal Fica aí Fica aí Fica Uh, qual é? Qual é? Qual é? Qual foi? Qual foi? Tá, e aí? Qual foi? Qual foi? Isso aqui eu não quero descobrir Tá Porta principal é essa aqui Abrimos Ok Longe de casa Eu nunca voltei para aquela casa Não mais Eu tenho que achar Um jeito de sair daqui Agora Eu tenho muitas questões Mas poucas respostas O que era aquela criatura? Onde eu estou? O que está acontecendo? Ainda não há sinal Sinais do meu amigo Ou alguma informação do meu pai Cara, as questões que tu tem, velho São as mesmas que eu tenho, cara Então nós estamos no mesmo embate Se tu não sabe, meu amigo Imagina eu Tá, ok Saímos para fora da casa Então Beleza Onde nós vamos? Para cá, provavelmente Ok, vamos seguir esse caminho Então Vamos ver onde é que ele nos leva Né? Não consigo correr Não consigo pular E não consigo me agachar O jogo diz que dá para fazer Né? Eu não estou conseguindo Tá O portão está fechado Oh Que estava trancado Esse portão aqui também Tá aqui a saída, cara Meu Pula ali, velho Ó Enfia o pé aqui, ó Enfia o outro pezinho aqui Pula ali, velho Sério Ah, não Não Sai porque não quer também, né? Tá, vamos ver Bom Se eu não me engano Tinha um labirinto Na frente da casa, né? Será que é esse labirinto aqui? Será que isso é o labirinto? Não sei Tenho dúvidas Vamos ver Ahn Deixe esse labirinto amaldiçoado Antes que seja tarde demais Ele alimenta o seu medo Quanto mais fundo você vai Mais insano você fica Não tem escapatória Não tem saída Se você estiver lendo essa nota O labirinto provavelmente já me devorou por completo Animador Tá Vamos lá então Então esse aqui é o labirinto, né? Entramos no labirinto Tá O que que é aqui? Ok Tem pa... Opa, opa Ah, não Achei que tinha uma passagem secreta Isso aqui Tá me lembrando um jogo Que eu acho que o nome é Labyrinth mesmo Que é um jogo onde tem que escapar dos labirintos E fazer alguns puzzles E tem um monte de bicho correndo atrás da gente No meio do labirinto Eu acho que eu já vi um jogo parecido com isso daqui Com essa temática aqui Acho que o nome é labirinto Acho que o nome é Labyrinth mesmo Tá, e aí? Qual é a boa? Não tem nada ali? Tá fechado Tá, então provavelmente eu acho que deve ser alguma coisa de trigger aqui, né? Onde a gente tem que ir e voltar pra acionar alguma coisa Tá, como assim? Onde está a saída? Estou insano? Estava logo aqui? Pois é, mano Estava aqui mesmo, cara E aí? Qual é a boa? Ih, dando loop? Loop do tempo Tá Opa, veio uma coisa ali brilhando Tá, o labirinto se fechou atrás da gente Ok Será que a gente está louco? Não sei Tá, aqui é onde hoje nós estávamos Nas pedras, né? Ok Vamos ver Pra onde é que nos leva Vamos pro outro lado, então Abriu uma outra brecha lá, né? Um outro caminho Vamos por lá, então Vamos ver pra onde é que nos conduz Que é aqui Bom, aqui tinha uma saída que se fechou claramente, né? Opa Opa Tá O que que aconteceu aqui? O que que aconteceu aqui? Tá, ali está o local de onde nós viemos Algo deu um sussurro, hein? Agora Eu não sei o que que é Bem-vindo Bem-vindo Ok Temos um palhacinho Bem felizinho Por aqui Cuidado Evite ir Nessa névoa densa Não é uma névoa normal É literalmente um portal Por algum tipo de dimensão Bagunçada Não tem como sair de lá Ah, ok Vamos na névoa densa Entendido Ok Que isso? Um velho rádio Tá, tá dando uma música nada a ver Tá, tá dando uma música nada a ver Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Ai 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 Agora eu comecei a ficar um pouco mais preocupado Não sei Nem o que eu estou fazendo Ih 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 Lily Me desculpe É tudo minha culpa Nós não deveríamos ter nos mudado para cá Greg me disse que iria encontrar um lugar perfeito para a família Ele me disse que esse lugar tinha poderes de curas mágicas Ah Tudo que eu vi foi dor e sofrimento causado a nós desde que nos mudamos para esse lugar Eu estou perdendo um tempo É Vendo tudo isso Eu não sei quantos dias eu estou nesse labirinto Mas Eu sei que eu não vou conseguir sair daqui Eu sinto que está drenando a minha vida Eu não tenho muito tempo sobrando Mark Caramba Será que esse Mark é o pai dele? O pai do cara aí? Opa Caramba Esse labirinto aqui é labirinto do mal, hein? Tá Por que tem essa brecha aqui? Por um acaso a gente vai ter que se esconder alguma coisa Porque até agora não foi liberado o comando de corrida, né? Deixa eu ver Não, ainda não Tá, mais um poste aqui Aí, aí, aí Tem uma coisa caminhando atrás de mim Tem uma coisa caminhando aí atrás de mim Tem alguma coisa nos arbustos aí Eu não sei o que Bom, eu não faço a menor ideia para onde é que eu estou indo Eu só estou indo Ô, ô, qual foi? Qual foi? Qual é? O que que houve? Ih Loucura? O que é isso? Estou ao contrário? Nossa, um monte de mão ali, ó Saindo do teto, ó Que loucura Ali Tá, e aí, qual foi? Ixi, Maria Voltei Nossa, eu não sei nem para onde é que eu estou indo, cara Nem que eu... Ih, tem um troço lá, ó Uma mesa de jantar No meio do labirinto Ih, caramba E... Três zumbis aqui, ó Ai, caramba Ai, caramba Ih, eles me seguem Ó, fico me olhando Os três Olha isso Olha só Olha só que maravilha Olha só Minha nossa senhora Nossa, olha isso Tá, essas fotos doidas aqui, o quê? Aquelas mesmas fotos que a gente encontrou dentro da casa, ó Olha a cara desses caras, velho Vocês estão bem aí, hein? É, acho que não estão muito bem, não, né? Vocês estão esperando alguém para o jantar? Um olhinho no prato? Então, hum... Eu anoto aqui Fome Fome incessante Esse é a nossa punição Punição por desobediência à ordem Isso vai acontecer com você também Irá Se você não se submeter à ordem Meu amigo, eu não vou me submeter à porra nenhuma Olha a cara desses malucos, cara Fiquem aí Bom apetite para vocês E eu já estou vazando Caramba, cara Que jogo mais doido é esse aqui, cara Tá Tá, ali está A mesa do mal ali Cheio de mosca em cima Tá, eu estou vendo que tem umas cavidades aqui, né? Eu acho que isso aqui deve ser para se esconder, cara Eu estou com alguma coisa me dizendo que é para se esconder Tá, chegamos em algum lugar aqui Uma sala Uma bibliotequinha Tem uma chave lá em cima Tá, não tem nada aqui Como é que entra aqui? Não sei Opa Isso aqui não estava aqui Que raio é isso aqui? Receita de veia azul da escuridão Adicione dois copos de carne se movendo ainda e fresca Durante Mexendo No caso Quando ela estiver se mexendo Adicione um copo de Alma rasgada Abençoada Pela magia Durante a noite escura Ainda você verá Quatro pernas Colocadas de maneira No top Dentro do caldeirão Então Let Deixe sentar Até as pernas desaparecerem Tudo isso é necessário Para a criação de três Veias azuis da escuridão Caramba Que receita de bruxa mesmo Pra que que é isso aí? Pra combater o capiroto lá? Aquele O despelado lá? Opa Que isso aqui não estava aqui Que que é isso? Que que é? É pra abrir a porta? Será? O painel elétrico O que que tá? Tá, pera aí Tá, um botão Reseta O outro Testa Tá, qual é que é a ordem Dessa coisa aqui? Tá, como assim? Deixa eu ver Pronto Tá, então seria o número um Pronto Limite alcançado Aceito Resetando Opa Opa O que que tá vindo aí? Tá O quatro Ele tá resetando Então Teoricamente Deixa eu ver Tá, mas quantos Será que são quatro? Eu tenho que apertar quatro alavancas? Será? Vamos tentar Opa Limite alcançado Não abriu Tá, não funciona mais Tá, não funciona mais Então eu vou ter que testar É isso? Opa Que eu Consegui alguma coisa ali Tá, então Vamos de novo Deixa eu ver aqui Tá Evidentemente Você está na Na entrada da porta Para outra dimensão Alguém Chamaria isso de inferno Eu Me embranhei No caso Mais profundamente No labirinto Porque eu abri meus olhos Eu não Posso Eu não consigo fazer isso mais Eu não posso mais ser parte da ordem Ache minha segunda nota Ok Então vamos lá Procurar a segunda Parte da nota Tá Tá, aqui a gente já veio Né? Beleza Aqui não tem Um buraquinho ali Deixa eu ver Tá O jantar do mal ali Tá Opa 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 Que que é isso? Música de Ninar Ok Tem uma música de Ninar Vindo daquela parede ali Deixa eu ver Tem alguma coisa Ih, a galera aí Só me olhando Musiquinha tocando E aí, vocês estão bem? Estão comendo ainda? Bom jantar aí pra vocês E fiquem aí Ok Palhacinho do mal Também Deu uma risadinha do mal Ok Ai, ai, ai Que que é isso? Me ajude Opa Qual foi? Qual foi? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Círculo Tô dentro de um círculo Aqui Que que é isso? Ih, ô cara Ih Mais uma alucinação? Ai, meu Deus do céu Fecha aí Tem um capiroto ali fora Nós chamamos ele de Greg Foi usado para ser seu nome Antes de começar a executar os rituais Ele foi o primeiro que criou a ordem Ele é o primeiro que começou tudo isso Eu vi sua transição Isso ainda assombra meus sonhos Um dia ele ficou no meio do símbolo Tinha um corpo morto deitado sobre a mesa Coberto de chamas aparentando estar ao redor do círculo Eu escutei vozes de almas perdidas Eu nunca, que eu nunca escutei antes Parecia que estávamos no inferno A sua alma coberta em puro sangue Saindo do seu corpo e desaparecendo no labirinto adentro Profundamente, mas no labirinto Então Greg conduziu E tirou pedaço da sua pele De uma maneira fina E revelou a carne Como é que fala? Fresca Seu braço direito Mutou No caso Mutou Ficou mutante Em uma arma E seu corpo se tornou Vermelho carne Então eu percebi Ele não era mais humano Eu acho que deve ser aquela criatura Que a gente viu lá dentro da casa Que eu falei lá Eu disse que era queimado A criatura queimada Nossa Tem um bicho aqui O que é isso? É o The Flash? Ou é o Deadpool? O que é isso? O que é isso? Nossa Vai dar uma merda aqui agora Puta Que pariu Caramba A cara Que porra Ah Putz Vamos lá Deadpool ali Apareceu Não Na verdade Opa Qual foi? Tem um monte de madeira Aqui embaixo Caminho de madeira Na verdade Não é o Deadpool Que eu queria falar É o demolidor Como é que é o Esqueci Como é que é o Demolidor Ok Vamos seguir em frente Então Vamos ver o que nos aguarda Aquele bicho está por aqui Nossa Que coisa Macabra Mas vamos lá Tá Ih O que é isso aqui? Ah Isso aqui estava direto Lá dentro da casa Nessa estátua Aqui Desse cara Mais uma nota A ordem de ocultistas fanáticos Ou dos fanáticos ocultistas Que acessaram livros antigos E com sua ajuda Executaram E E geraram rituais Ou seja Summoning é Gerar no caso Fazer aparecer Né A fim de manter O poder Para executar esses rituais Eles precisavam Eles precisavam de almas Almas de pessoas Tudo começou Quando Quando você recebeu Uma carta Do seu velho amigo Pedindo para se encontrar Em pessoa Porque Eles tinham Alguma coisa importante Para te dizer Depois que você Entrar na casa Você não pode mais escapar Olha que cara Desgraçado Cara Então na verdade O cara me enganou Amigo da onça Queria que eu viesse aqui Para eles me usarem No ritual Amigo da onça Não dá para confiar em ninguém Mesmo Hoje em dia Que cara Mas filho da puta Cara Tá Isso aqui O que que é Chave Pega Caramba Rapaz Vai pegar ou não vai Ô dificuldade Mais uma nota Eu não deveria ter feito aquilo Primeiro Nós Pegamos a casa De uma família inocente E mentimos Para O meu Melhor amigo De infância Eu mandei essa carta Para continuar O ciclo de ritual Depois Que eu comecei Eu tive dúvidas Eu não sei Se a dilatação Do tempo Está afetando O meu Psicológico Mas eu vi um fantasma Ah Que bom que tu viu Né Isso me disse Que eu deveria Sair da ordem Para sempre Isso vai salvar Meu amigo Thomas Trouxão Mentiroso Da porra Tá E aqui O que que é Não tem nada aqui Tá Nós temos dois pedaços De chave Aqui Será que dá para combinar Isso aqui Combinar Ah É Chave do labirinto Tá Mas Nós já não estamos No labirinto Ih Aqui abriu Aqui Tá Mas E aí Tá Daqui foi onde viemos Né A casa maldita Lá Ok Casa onde apareceu O bicho queimado Lá O capirotão queimado Tá Esse aqui é a velocidade Do personagem Tá Não consigo correr Aqui foi onde entramos E aqui Onde está meu carro Amigos Tu não sabe Que dirá eu Ah Ah mas que lugar Ah mas como assim Velho O carro do cara Estava aqui Cadê a estrada Meu Deus Que lugar É doido Louco Nossa Um cemitério Salvou ali em cima Um cemitério Que maravilha Ele tá Um cemitério Na frente da casa Com um labirinto Que lugar mais louco Cara Nossa senhora Tá O que que é pra eu fazer Aqui Olha só isso Olha isso Minha nossa Vamos indo né Ver o que que dá Até onde isso nos leva Tá Tem uma cripta ali Tá Um negócio de fuzil Aqui tem mais um Tá Tem que achar mais dois Pra entrar aqui O que que tem ali dentro Nossa Tem um maluco Morto já ali Tem uma pá O que provavelmente Nós vamos ter que Desenterrar algo Ou alguém E eu acredito que Deva ser aqui Já olhando Lembrando que eu não Joguei isso aqui tá Eu tô Suponhando Tá e aí agora Vamos procurar o outro Fuzível Onde é que Está Estão né São dois Nossa Vamos olhar por tudo Vamos olhar tudo Tá Ali foi por onde nós viemos O que que é isso aqui Tá Tem uma criptazinha aqui Aqui tem mais Opa Opa Nossa Tem um Código aqui Que eu não sei O que que é Ih Ih Ui Ali O bicho tá ali Ali fora Olha ali Olha ali Nossa Olha lá o bicho Gente Olha lá Eita Nós O bicho tá ali fora Tá esperando nós Abrir a porta Tá vendo Telefone público Tá aí Tá Qual é a boa O bicho só tá esperando Pra atacar a gente Né Olha lá Olha ele ali Bocão esgaçado Ali Olha lá Olha Olha isso Cara O que que parece Essa criatura aí Cara Tá E aí Qual é a boa Aqui Como é que eu saio daqui Como é que eu vou saber Cara Que código que é Pra usar Nesse orelhão aqui E como é que eu vou saber A senha São dois códigos E eu preso aqui dentro Tá E aí Opa Nossa Olha o tamanho Desse código aqui Deixa eu anotar Deixa eu anotar isso aqui Pera aí Deixa eu ver 6547854 Ok Será que é pra ligar Provavelmente Né Porque O O código é maior Do que a senha Lá Vamos Vamos sentar 6547854 Ok Ah Falou ali Isso que eu não entendi Ok Vamos chamar de novo Troço pavoroso Ele falou Uns números Mas eu não entendi Deixa eu ver 1712 Tá Eu acho que é isso Tá Vamos Vamos tentar Então aqui agora Capirotão Tá ali fora Pra me pegar Né Cara Quer só ver Tá É 171 Ué Que número doido Que apareceu ali 1712 Ué Não é Claro que é Lógico que é Deixa eu ver Ah Vou ter que ligar De novo Agora Se for 5 5 Eu entendi 5 Acho que é 5 Aqui 5 7 1 2 Acho que é Isso Ah Abriu E Ali Ali Aquele capirotão Velho Nossa Olha isso Cara Tá com a boca Torta Pra um lado Caramba Porra Fala Fala sério Até quando Que eu vou Tomar susto Cara Tá Vamos meter O outro Alta vela Aqui Tá Agora falta Mais uma Como é que eu vou Saber onde tá Deixa eu ver Isso aqui Ah Tem um bilhete Aqui ó Ah Tá aqui ó Ah Que sorte Tem um bilhete Aqui ó Aqui Está Thomas O traidor Da ordem Que isso seja Um aviso Para todos Que questionarem A ordem Ah o Thomas Tá aqui Então Tá enterrado Aqui Trouxão Que fez a gente Vire aqui Ok Tá Tem um tiozinho Morto aqui Ai meu Deus Ai meu Deus Gente O cara levantou a cabeça Tá Vou pegar a chave Aqui A pá Aliás Tá Pode fechar Fecha Fecha Aí Olha isso Olha isso Olha isso O cara levantou Tá Vamos Desenterrar aqui Então Vamos ver O que que acontece Tá Achamos um Caixão Ok E aí O que que a gente faz Agora Vamos abrir o caixão Tá saindo uma fumaça Tóxica do mal Aqui Ok Ih tem um maluco Aqui ó Tá eu não consigo Sair do buraco Tá esse cara aqui Eu não sei quem é Esse cara aqui Que agonia Essa tosse Desse cara aí Tá É Realidade bagunçada Eu não me lembro O que aconteceu No cemitério Ou porque eu estou De volta na casa O que aconteceu A esse lugar Estou em algum tipo De realidade Virada Bagunçada Se tu não sabe Eu vou saber Amigo Tá Ok Então parece Que voltamos A casa Nossa Parece que tá Tudo bagunçado Mesmo Nossa Velho Olha isso Tá Voltamos A casa Até o quadro Do gatinho Tava flutuando Aqui ó Tá Tudo emperrado O que nos diz Que nós temos Que ir por aqui Mesmo Trancado Ok Tá Trancado 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 Não Emperrado Na verdade Tá Virou tudo De cabeça pra baixo Tudo ao contrário Que bom Maravilha Ai meu Deus Eu acho que é por aqui Que a gente tem que Ih Trancaram a porta De novo Rapaz Não 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 Abre isso aí Nossa Esses manequins Aqui Vai pra lá Abre esse troço Aí Isso Tá Opa Que eu te vi Movendo Eu te vi Se mexendo Eu te vi Se mexer Nem vem Que eu vi Tu indo pra cá Nossa Olha aqui Cara Tá cheio de manequim Velho Tá cheio de manequim Opa Nossa Eu não tô gostando Nada disso Cara Tá E aí Tem que pegar Alguma chave Tá Pra onde é que eu tô Indo Cara Tá Meu Pra onde é que eu tô Cara Onde é que eu tô Nossa Nossa Velho Olha Nós éramos como você Nossa Gente Olha isso Cara Já é de manequim Cara Vamos lá Passar no meio dos manequins Nós éramos como você Será Será que as pessoas que participaram Viraram do tal ritual viraram do tal ritual viraram manequim Cara Opa Qual é Nossa Nossa Tô de cabeça pra baixo Maravilha É Cacete Sai fora Onde é que eu tô Ô caramba De agulha Nós éramos como você Tá Fica aí Então Nossa Cheio de manequim Aqui Eles vão me pegar Esse aqui tá até Querendo me dar um abraço Não Dispenso teu abraço Muito obrigado Qual é Qual é Qual é O que aconteceu Ixi Maria Bloquearam a minha passagem Aff Tá E aí Qual é Qual foi O que é aquilo Cara Maniquim Que que é aquilo Maniquim Fazendo ginástica Ali Opa Ted Beer Pegar a cruz Crucifixo Vamos atirar Olha aquilo Cara Que que é Que que é isso Velho Manequim Que tomou uns Red Bull Demais Aí Nossa Vai Vai Si Ó Tá louco Velho Chega de Jumpscare Rapaz Puta Merda Ai Ai Nossa Eu já tô Já tô Prado de Bagdá Já Cara Nossa Que lugar é esse Velho Que que tá Acontecendo Aqui Nossa Que que é isso Eles me deixaram Louco Ele está aqui Vozes na minha cabeça Alguém ficou muito tempo Aqui pelo jeito Muito tempo Vozes na minha cabeça Eles estão observando Você Eles veem você Aí ó Tem um tiozinho Aqui Não muito bem Me ajude Nossa Olha aqui Nossa Olha isso Cara É Acho que não ajudaram A tempo Tem até umas pegadas De mão do mal Cheio de sangue Aqui Que que é isso Cara Olha isso É o horror Esse é o fim Dela Ih A mão aqui Ela estendeu pra mim Ó Como é que é Nós éramos como você Agora seja como nós Cai fora Não vou ser nada Nossa Velho Ih Porque eu vi uma coisa aqui Vocês viram aqui Eu vi uma coisa aqui Tinha uma coisa no canto Aqui ó Eu vou matar você Não vai Nossa Nossa Agora botaram fogo Na casa Cara Os relógios Estão tudo doidos Tá Pera aí Puta merda A chama tá se aproximando É uma impressão minha Vai se catar Me assustando desse jeito Ih Tem um círculo aqui ó Não vou pisar nisso aqui não Toma aí Toma a caixa aí pra vocês ó Toma aí Fica lá Nossa Nossa velho Nossa Que isso Cara Que lugar Nossa Que que é aquilo ali Cara Ô Caceta Que que tá acontecendo Puta que pariu Cara Ah Vai Tomando Ó Velho Puta merda Cara Ah Tô muito tenso Tô muito tenso Nossa Tô aqui no porão Na biblioteca Aquela Ô 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 Que que foi Que que foi Que que foi Qual foi Nossa Olha ali Olha o bicho de novo Ali ó Olha isso Galera Olha só Não sei como Conseguir vir aqui em cima Olha isso Cara Olha só Quer uma fotinha Olha isso Olha só Pra isso Acho que bugou Aqui pra mim Conseguir de algum jeito Vir aqui em cima Ok Que que é aquilo Que que é aquilo Será que é a Samara Lá do Oh Não Não Ai O que que tá acontecendo Acho que é aquela Samara Do quadro Lá Toda pendurada Ai O que que tá acontecendo Meu Onde é que eu tô Ai 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 Onde é que eu tô Não quero ficar no escuro Ai Onde é que eu tô Velho Eu não tô vendo nada Acende a luz Tô seguindo só as coisinhas Brancas do chão Que eu nem sei pra onde é que eu tô indo Oh meu Deus Que isso O que que tá acontecendo Cara Mais um bilhete Entre os livros Na profundidade da biblioteca Um instrumento usado Para beber a poção Das framboesas Selvagens Não sei o que que é aquilo ali Está acontecendo Lifting high Inside Eu não tô achando as palavras em português Mas ele quer dizer assim Que a poção vai ser uma chave Para encontrar o caminho Tipo assim Beber a tal da poção Vai ser a chave Para encontrar o caminho Ah meu Deus Tá e aí agora gente O que que eu tenho que fazer Eu tenho que procurar alguma coisa Aqui Será na biblioteca Coisa com framboesa Beber Será que tem que procurar um copo Uma coisa O que que é Que será que tem que achar aqui O que que eu tenho que procurar gente Eu não sei O que que eu tenho que fazer O que que eu tenho que fazer Nossa Será que o bichão vai estar aqui O capirotão Sumiu Foi embora Bom Pra lá acho que não é né Nossa Será que eu tenho que Achar um livro aqui Cara Alguma coisa Que diga como escapar Mas nada Nada interagível Aqui Opa Tem um cálice aqui Ah Ó Olha aqui ó Ah Olha aí ó O garoto hein Abri uma porta aqui ó Abri uma passagem Os cara morto ó Do vídeo que a gente viu Então opa O que que tá acontecendo Ai 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 O que que é isso Fantasma Pare A morte não está Além desse lugar A morte está além desse lugar Não vá lá Eu estive observando você O tempo todo Você ainda tem uma chance De sair desse lugar Você vai viver Mas isso terá consequências Agora saia Eu não consigo segurá-los Por muito mais tempo Não precisa falar duas vezes Tá E comando de correr E pular E ai Não usou nada Usar itens Um dois três quatro Também Não usou nada Disso aí Tá O que aconteceu Eu saí Escapei Tá Eu tô indo pro carro Então eu tô conseguindo escapar Ok Beleza Ok Ok Tô indo pra Kombi Escapei Será Hospital psiquiátrico O paciente foi encontrado inconsciente na mansão Renfields O paciente está mostrando sinais de psicopatia que inclui alucinações e delírio Antipsicótico tratamento não mostra sinais de melhoramento mas não está ficando pior Os antipsicóticos no caso remédio né Tá mas e ai Paciente está sobre vigilância 24 horas qualquer comportamento diferente deve ser comunicado Tá mas e como assim não entendi Eu sou louco então tudo foi imaginação da minha mente é isso A descoberta do inevitável que não quer saber a oposição da serem não sei o que ali Acabou Acabou Tá e aí essa música aí Tá e agora Obrigado por jogar meu primeiro jogo criado por Shen Oxygen Voltar no menu principal Ok Então parece que Deixa eu baixar o volume aqui Parece que Terminamos o jogo então Eu não vi Vou falar o que eu achei Bom é os gráficos interessante a atmosfera bem interessante tem bastante jumpscare que assusta a gente né Eu só achei que teve uma desconexão com a história eu acho que a história não teve muito a ver né Que tudo bem o amigo chamar ele ali para participar de um culto secreto que estava acontecendo nessa casa Mas o que tem a ver com informações do pai tipo assim Será que foi utilizada essa temática de informações do pai como uma segunda temática talvez para acrescentar um pouco mais de mistério na coisa Então eu achei que faltou um pouco assim um link da história né Mas no geral estava legal eu achei que também alguns comandos foram irrelevantes né Que nem aquela vela lá que eu peguei no início Foi irrelevante aquilo porque depois O jogo me deu Um Uma lanterna lá né Como é que chama aqui um candelabro Lampião Me deu um lampião né E eu achei Desnecessário aquelas velas mas tudo bem né Então assim o jogo em si é interessante A atmosfera interessante Gráficos bonitos Tu toma bastante susto Só achei que faltou a história assim né Ficou desconexo a história nada a ver E ficou essa dúvida agora Será então que nós éramos loucos E estávamos alucinando Ou aconteceu mesmo Bom pessoal meus amigos Muito obrigado por terem assistido então Tirem suas conclusões aí Deixa nos comentários aí o que você achou do jogo Qual sua opinião E não se esquece Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o likezão aí Compartilha esse conteúdo com os amigos E caso você não conheça o canal Faz uma maratona pelas playlists do canal Que eu tenho certeza que você vai gostar Tá bom Então é isso Um abraço E até o próximo